Então vamos lá, ó, esse é o quadro Pistolei, que é aquele quadro em que a gente quer saber coisas que te fizeram fazer pistolar. Quem nunca deu um xilique por coisa que é meio nada a ver, que depois que passa dá uma vergonhinha, você fala, ô meu Deus, eu não precisava ter feito isso. Uma vez eu pistolei, a gente tava numa roda de fumar uns negócios, e aí eu pistolei que roubaram meu isqueiro, mano. E fica muito puto, sabe, que já fuma, ô, já sabe como é que é esse negócio, rouba toda hora teu isqueiro, daí eu xinguei todo mundo, meti a boca em todo mundo, foi uma vergonha. Bem que é uma coisa que tu falou, depois pedi desculpa, claro, o isqueiro tava comigo até, então. Boa! Claramente é isso! Claramente é isso! Eu acho que eu já sei o que é. Calma, caralho! Eu acho que eu já sei o que é. Você tem que deixar eu jogar o jogo! Eu pistolei com um amigo da gente em comum, que mora comigo, é o maior lá do apartamento, não sei se vale falar o nome dele, e aí a gente foi pra um casamento junto de Eduardo Castilho, e o Vitor Amar, ele tava no mesmo quarto que eu. Aí, aí, tava os dois, a gente tava no mesmo quarto, e o Amar bebeu, ele não é de beber, né, e aí ele começou a roncar muito alto na madrugada, e aí eu dei um xilique e fiz ele mudar de quarto no meio da madrugada. Quando eu era mais novo, eu andava de bicicleta, eu colocava uma tampa de margarina na roda, e aí fazia brrrrrr, pra parecer uma moto. O Amar é uma moto com a tampa de margarina na roda, é isso. Cara, era muito alto, eu fui pra piscina e eu ouvia, cara, aí eu tive que mudar ele de quarto, o Ventura vai contar uma história que eu sei que ele acha que não devia não. Vai, vamo ver. É já? É. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Boa, ai, ai, ai. Posso contar um bagulho? Conta. Conta, 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 conta. Eu tinha que trocar meu chip, só que eu tava muito atrasado pra ir pro show, tá ligado? Aí fui na loja que vende o bagulho do chip, aí eu falei, eu preciso trocar meu chip. Aí a mulher falou assim, tá bom, eu vou chamar uma outra ali que vai te atender. Aí eu fui mesmo, eu tô lá esperando, já tinha uns 10 minutos, mano, eu tinha que sair nos próximos 5, tá ligado? Aí eu falei, mano, se a mulher vir falar qualquer coisa que não é, olha aqui seu chip, eu já vou falar rajada. A mulher chegou pra mim, a mulher que trabalhava lá, Thiago, eu falei, ô caralho, você não tá escutando não? Eu tenho que sair fora pra ir trabalhar, meu show é lá em Santos, mano. Tô aqui no shopping, tá bom, fazendo uns bagulho aqui, demora pra cair. Falei um balão pra mulher e a mulher só queria chegar pra mim e falar, Thiago, sou sua fã, você pode tirar uma foto comigo? Ai, ai, ai. Boa. Boa. Boa, Boa. Cara, eu, olha, a gente não sabe o que ainda, mas tu vai falar alguma porra, já, já. Eu odeio tomar susto, odeio, odeio tomar susto, eu odeio, odeio. E aí, eu tava assim, adolescente, já caminhando pra juventude, assistindo um filme de terror com uma galerinha, que eu queria ficar com uma menina que era da nossa rua, assim, amiga de infância, eu queria ficar com ela. E era o dia de assistir o filme, eu ia pra cozinha, ia dar o papo, ia tentar desenrolar ali. Assistindo a porra do filme, fui a cozinha com ela, um filho da puta, sem maturidade, sem consciência. Me deu um sustão daquele berrão mesmo. Dei, a garota na minha frente, eu tomei um susto e peidei. Ha, 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 que eu vou ficar com vocês. Moleque, na hora que saiu o peido, eu falei, porra, porque tu me assustou? Já tentando distrair o peido, já. Ai, garota, o que foi isso? Eu falei, foi susto, porra. Fiquei com muita vergonha, fiquei com muita vergonha. Eu queria desaparecer. Ai, ai, ai. Ai, eu, porra, moleque. Na hora, garota. Ai, ai, ai. Essa história é muito... Boa! Que porra é essa? É claro, a gente já entendeu que alguém faz uma piada e você fala, boa. Boa, iai, iai, iai. Boa, iai, iai. Ai, 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 eu acho que é o choque lá do... Ai, ai. Cara, dá uva. Dá uva, dá uva. Dá uva, dá uva. Boa, iai pra cada piada. Eu acho que eu já sei o que é. Ei, só no rebote. Não, aí é outro. Aí já mudou minha cabeça. Mudou agora? Você tá com bordão? E que merda de bordão você arrumou? Boa! Ai, ai, ai. Ele não tá parecendo o Igor. Fazendo o ai, 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 menininho. Que alegria! Que alegria! Não é mesmo? Tiago Ventura! O que que é isso? Eu vou admitir. Eu vou admitir que foi o seguinte. É, o fone tocou? E aí falou assim, toda vez que eu fizer uma piada boa, você fala, boa. Só que aí quando eu fiz a primeira, eu falei, ih, cara, já é agora que tem que falar? Quando eu dei boa, vagabundo e viciaram tudo. É boa! Aí eu falei, ai, caralho. Muito, muito óbvio. Aí eu tentei mandar uns outros pra vocês acharem que era bordão, mas vocês já tinham acertado na primeira. Era o boa mesmo. Era o boa. Muito bem. Igual que era o prêmio. Vocês são ótimos, eu sou fã de vocês. Valeu. Você foi muito sutil. Obrigado. Foi ótimo. E aí, pessoal? Fala com eles aí, cambota. Na verdade, eu queria saber se vocês gostaram do vídeo. Não esqueça de deixar seu like caso você tenha gostado ou ficar calado caso você não tenha gostado. Inscreva-se no nosso canal do YouTube e também no Facebook Cometicentro ao Brasil. Deixe seu like, seu comentário. No Twitter. No Twitter, eu acho que é arroba Cometicentro ao BR. É bem. No Facebook. No Facebook Cometicentro ao Brasil. Brasil. E o Instagram. Arroba Cometicentro ao BR. Vem comendo. Ficou estensionizado. Eu copiei de você.